Bom, vamos aí. Lógica para filósofos, segundo Tugendhat e Wolff. Isso para estudantes da UFRN que têm essa tarefa de resumir o livro introdutório. Fazem mais de 30 anos que Tugendhat e a sua assistente Wolff publicaram o livro Lógica Semântica Propideótica, que foi muito bem traduzido e publicado com o título de Propideutica Lógica Semântica pela editora Vozes, a mais de uma tradução. Apesar de todo esse tempo ter passado, o livro continua sendo, sob vários aspectos, filosoficamente a mais embasada introdução do gênero. Tugendhat é uma grande escola e a pessoa indicada para perceber como a filosofia tradicional pode ser melhor considerada com base na lógica, relacionando filosofia analítica com resultados mais permanentes em filosofia tradicional. As questões discutidas pertencem à interface entre lógica, filosofia da lógica, filosofia da linguagem e metafísica, que são interfaces importantes. Existem inúmeras interfaces sem tanta importância. E o que faço a seguir é um resumo didático de alguns capítulos mais importantes. sobre Tugendhat, é importante dizer que eu talvez tenha sido o segundo melhor filósofo alemão da segunda metade do século XX, não tão original quanto o primeiro, que foi Habermas. Ele é de uma família judaica que teve que emigrar para a América Central, acho que na década de 30, e culta, parece que rica, se não me engano, bom, mas a mãe dele entregou para ele ser e tempo aos 16 anos, quando ele tinha 16 anos como presente, com essa influência vocês podem entender. Ele foi então para os Estados Unidos, estudou lá, não gostou tanto assim, foi para a Alemanha, parece que estudou com Heidegger, apesar de ser judeu, não sei como, porque Heidegger estava proibido de dar aula devido ao seu proto-nazismo. e aos 21, 22 anos escreveu uma tese de habilitação, que é uma tese de pós-doutorado, chamado Ticatatinós, sobre Aristóteles, e depois passou uns 10 anos estudando Husserl, Edmund Husserl, que é um filósofo difícil, dentro da tradição alemã, e ele conheceu quase tudo que era importante, como Kant, etc., é óbvio, vocês nem têm ideia do quanto esse pessoal estuda, e depois descobriu a filosofia analítica, décadas de 60 e 70, e estudou a filosofia americana, Frege, também Wittgenstein, etc., e ele tentou relacionar a filosofia analítica com a filosofia tradicional, com alguns resultados interessantes, que são resultados que podem não ser muito criativos, mas são bastante sólidos. E escreveu um clássico em 1976, que foram as Furlesungen, as lições introdutórias, que de introdutórias não tem absolutamente nada, e resumiu isso nesse livrinho chamado Lógica Semântica Propedeutica. Bom, então vamos aí ao primeiro capítulo, bem superficial, frase, enunciado e juízo. A frase, frase enunciativa, enunciado e juízo. Há concepções ontológicas, psicológicas e linguísticas da lógica. Você pode, no primeiro capítulo, ele distingue historicamente essas três maneiras de pensar a lógica, a que vige mais hoje é a posição linguística. Conceitos fundamentais da lógica do juízo traduzem isso. Nós temos o juízo, que é um conceito primariamente psicológico, eu ajuizo que eu estou fazendo um vídeo, por ver significa o ajuizado, isto é, aquilo que eu ajuizo, é objeto de meu juízo, isto significa o mesmo que proposição. Então, o juízo pode significar proposição, mas geralmente é um conceito psicológico, já o que ocorre em nossas mentes, um juízo. Fiz um juízo muito ruim daquela pessoa. Bom, o componente linguístico disso é a frase enunciativa, é a frase na qual você expressa o juízo, se enuncia o juízo. E o correspondente ontológico chama-se pensamento. A palavra vem de Frege. Se você expressa uma frase enunciativa, é porque você pensou algo. Pensamento como processo. Eu estava pensando em você agora, mas para Frege não. Para Frege é o pensamento como o pensamento de que dois e dois são quatro. É o estado de coisas. É, o primeiro Wittgenstein do Tractatus usava a noção de estado de coisas. E, em inglês, se usa muito a palavra proposição. No sentido de pensamento, o estado é o estado de coisas. Primeiro ponto. Uma posição extrema é a de admitir frases enunciativas, mas negar a existência de pensamentos ou proposições. Afinal, a frase enunciativa é palpável. Você vê, ouve, mas o pensamento e proposição não. Então, existem muitos lógicos que preferem esse caminho. Com sentimento de culpa, talvez, mas preferem. Segundo, Frege é que está inicialmente tinha uma posição extremamente ontológica. Estado de coisas são ligações de objetos, coisas. Mas, teria que ver Frege é que está porque ele tem a noção de pensamento. Mas, deixamos isso. Terceiro, Kant tinha uma posição extremamente psicológica. Um juízo é uma representação em que a unidade da consciência unifica diferentes representações. Como é usual em Kant, é difícil entender o que ele está querendo dizer. Mas, é psicológico. Tuggerath discorda das duas versões porque acha que a frase enunciativa é imprescindível. Quer dizer, aquilo que é linguístico é imprescindível, é uma pedra de toque. As outras duas coisas podem existir e devem existir, mas não são tão factíveis. Bom, posição extrema é a de admitir frases enunciativas, mas negar a existência de pensamentos ou proposições. Bom, mas isso eu já expus. Um elemento de aproximação linguístico-semântica foi Aristóteles. Tuggerath discorda das duas versões, pois acha que a frase linguisticamente anuncia e essa enunciação é imprescindível. Ele concorda com uma aproximação semântica, não negando as outras, mas essa é a aproximação correta. Ele diz que o enunciado, Ferdinand Barronk, não sei se eu estou traduzindo corretamente, simboliza a situação da alma. Ou se eu estou traduzindo precisamente. Simboliza a situação da alma. O escrito simboliza a enunciação. Nisso, ele relativiza o papel psicológico e enfatiza o que a frase enunciativa diz. Essa frase parece vir de Aristóteles. Ele define frase, logos, está falando de Aristóteles, como a frase é uma enunciação cujas partes têm um significado independente. Cus os constituintes semânticos têm um significado independente. Um exemplo de aproximação linguístico-semântica foi Aristóteles. Claro, como um escolar aristotélico, ele leu bem Aristóteles e viu que Aristóteles diz coisas que são melhores do que algumas coisas que alguns lógicos dizem, atuais. Tu Gerrard discorda das duas versões, por isso acha que o que aquilo que a frase linguisticamente enuncia é imprescindível. Mas eu estou repetindo coisas aqui. São slides repetidos. Hoje, os menores portadores do significado em uma frase são chamados pelos linguistas de morfemas. É unidade semântica. Outra questão, o que é frase? O que é sentença? Uma frase, zatz, é uma sequência de sons completa, fechada, ou abgeschlossen, uma vez que não pertence a nenhuma distribuição de classes. Essa é uma definição do linguista Lions que Tu Gerrard não explica. Platão diz que frase não só designa algo, mas diz algo. Bom, isso é o mais importante. Uma frase enunciativa, ela diz alguma coisa. Pela frase é algo concretão, diz ele. Como que está a dizer isso? Expresso, algo é mostrado, algo é exposto, algo é dito. Uma frase dá algo a entender. Mesmo frases de uma só palavra, como chove, fogo, essas palavras dão algo a entender. E podem ser explicitadas, como está chovendo agora, há fogo na cozinha. Então, deixam de ter apenas um verbo. Mas só isso basta, parece muito pouco, para explicar o que é uma frase. Ele retorna a Aristóteles. Cada frase tem um sentido, semanticós. Mas nem todas expõem algo, nem todas dizem algo. Não são logos apofanticós. Somente aquelas que podem ser verdadeiras ou falsas, diz Aristóteles. Então, ele nota que aquilo que a frase diz, que a frase enuncia, pode ser verdadeira ou falso. E as frases podem ser verdadeiras ou falsas. Isso é uma característica própria da frase enunciativa. Não é o caso de outras frases, como pedidos, ordens, perguntas. Cadê a verdade de uma ordem, de um pedido, de uma pergunta? Não existe. São apenas frases enunciativas. Ou também chamadas de acerções, que afirmam algo, que dizem o que é o caso. Essas são verdadeiras ou falsas. Se tem uma acerção verdadeira ou falsa. Então, uma frase dá algo a entender. Mas, de novo, a mesma coisa. Esse não é o caso de pedidos, ordens, perguntas. Mas é o caso de acerções ou frases enunciativas que dizem o que é o caso. Elas nos intitulam a perguntar se a pretensão de verdade é justificada ou não. É uma noção importante, essa de pretensão de verdade. Se você enuncia algo, se você realiza um juízo, você tem uma pretensão de que aquilo seja verdadeiro. Assim, como cada frase enunciativa é verdadeira ou falsa, nós podemos dizer de um texto que ele é parcialmente verdadeiro, uma vez que ele contém algumas frases verdadeiras, outras não. Um texto tem uma porção de frases. Mas, em casos como chove ou faz sol, você tem, na verdade, duas frases enunciativas. Está chovendo ou está fazendo sol. Chove ou faz sol. A pretensão de verdade, dizer, diz respeito à disfunção completa e não às frases isoladas. Ao todo, constituído pelas duas frases. Ao todo, é que tem pretensão de verdade. Ou chove ou faz sol. Frase enunciativa é a unidade mínima do discurso apofântico. Ok. Para Aristóteles, cada frase enunciativa é verdadeira ou falsa, conforme pode ser afirmada ou negada. Quer dizer, objeto de afirmação ou negação, conforme o seu predicado aplique ao sujeito ou não. Aristóteles analisava frases predicativas. Não frases muito complexas, mas apenas, por exemplo, Sócrates, Barbudo, Teteto, Está Sentado, que são frases predicativas circulares. Então, Freire chamava o conteúdo da frase, ou sentido, ele chama de sentido, um sentido técnico de sentido, da frase enunciativa, que ele chamava de pensamento também, o pensamento por ela expresso. Se vocês forem bem, o sentido de uma frase como Schlimmer descobriu Troia, é o pensamento expresso por essa frase. Essa é a palavra geralmente usada. Para ele, é esse sentido, esse pensamento que é verdadeiro ou falso. Ele é o portador primário da verdade, é o pensamento expresso pela frase. Freire distingue entre o acesso ao pensamento, que é o pensar, o processo de pensar pelo qual eu tenho acesso ao pensamento, das Denklin, o reconhecimento da verdade de um pensamento, que é o julgar ou ajuizar, das Urteilia, quer dizer, eu reconheço que o que eu pensei agora, que eu estou fazendo um vídeo, é verdadeiro. Então, eu tenho o reconhecimento da verdade, do pensamento. E o comunicar desse juízo. Eu digo a alguém que eu estou fazendo um vídeo. Eu digo a vocês que eu estou fazendo um vídeo. Eu estou acerindo, ou afirmando, é o Perraupter. Para Tuggerhatz, várias pessoas dizem, eu tenho 1,80m, todos os enunciados têm o mesmo sentido, o que mostra uma insuficiência em Freire, pois elas expressam o mesmo enunciado. Eu não tenho certeza disso. Freire não concordaria com essa interpretação de Tuggerhatz, que é uma interpretação, ele andou lendo rapidamente demais Freire. Para Freire, as frases dependem dos deíticos. Essas frases aqui são frases que usam deíticos ou indexicais, como eu, tu, isso, aquilo, que são frases, são termos cujo sentido varia com a circunstância, a situação, o contexto. Quando eu digo eu, é diferente de quando você diz eu. Para Freire, as frases dependem dos deíticos, como no caso eu, que mudam o pensamento, que depende do sentido e da situação. Nesses casos, o sentido também muda. Não o sentido literal, mas o sentido freguiano, que é a mesma coisa que o pensamento. Mas também o sentido, no sentido freguiano de sentido, eu adicionaria. Para Freire, o pensamento é função de dois fatores, o sentido da frase e a situação. Ok, se for sentido da frase no sentido literal, talvez isso seja deglutível, mas, na verdade, o sentido freguiano da frase incluiria, na minha leitura, a situação, e, portanto, constitui o pensamento. Dessa frase em versical, ou frase que contém a deítico, a situação em que a frase é usada, o contexto faz parte da expressão da frase. E, portanto, contribui para a formação do pensamento. É por isso que eu sei que, quando eu digo, eu estou com dor de cabeça, é diferente de quando você diz, eu estou com dor de cabeça. Porque o contexto que circunda é diverso, o espaço temporal é diverso. Então, eu acho isso meio correto, meio incorreto, e vocês veem aí a razão pela qual, mesmo em grande escola. Bom, então terminamos por aqui.